Bom, temos aí mais um vídeo, terceiro vídeo, eu acho, se não me engano, que eu tô falando aqui pra vocês, não me lembro direito, mas acho que é o terceiro. Resolvemos de fazer um mini encontro, vamos dizer assim, ou uma junção, sei lá como é que a gente vai chamar. Lá, é, num lugar aqui na cidade, eu não posso falar nem o nome até porque deu um probleminha lá e tal, mas eu, né, quem conhece o lugar que vai saber onde é que é, é o que interessa os carros que estão lá no vídeo, não vai influenciar isso aí. Daí a gente fez esse pequeno encontro, percebi que a galera de Juiz é muito unida, cara, de repente quando eu vi que eu tava, devia ter uns 20, 30, 50 carros, eu acho lá. E a galera tudo tranquila, tá frio aqui no Rio Grande do Sul, pra quem é daqui do Rio Grande do Sul ou é daqui da região sabe o quanto tá frio. Galera tomando chimarrão, conversando, compartilhando, né, numa tarde de domingo, show de bola. Então, vamos logo ao que interessa, né, que é o vídeo. Tô falando nesse microfone agora aqui porque decidi botar minha câmera um pouco mais longe de mim e o áudio não vai ficar bom se eu não falar, se não for com ele, né. Então, daí resumindo, a partir de agora eu vou ter um pouco mais de tempo pra me dedicar mais aos vídeos, né. Vou passar nas oficinas aqui em Juiz, nas lojas de som, vou conversar com a galera, quem topar fazer um vídeo, vamos fazer um vídeo, vamos, né. Ver o que passa dentro desse mundo automotivo aqui de Juiz, que é uma, é, é bem legal, a galera gosta disso e o que falta é um pouco mais de informação, né. Eu vou tentar passar essa informação pra todo mundo, é, vai ter alguns encontros aí agora, tem a galera do Street Kings aqui de Juiz. Vai ter um encontro também lá em Cruz Alta, dia 4 de agosto, mas eu vou fazer outro vídeo e vou falar mais sobre esse encontro aí. Mas é isso aí, vamos ver o vídeo, curtir, compartilhar, né, que eu não, tipo, pra mim é o que vale, o que vale é vocês gostarem. Espero que todos gostem e vamos ao que interessa. Transcrição e Legendas por Quintal 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 L.G.s, Eddie B, Tim G, rockin' on the beat Word to you motherfuckin' scumbags, bum raps Laugh at em cause they actin' dunce cap, dumb cat Tryna brush em off, they got dumb naps Lunch pack, finna take my lunch pack Cause I give em more hits, somethin' like a punch bag Gun blast, run fast, least I told the truth I get some ass, come fast, then I hit the boot This a must have, clutch pass, see if you can handle Funky shit I'm droppin', you should probably light a candle I be where the sun's at, yellin' where the huns with the buns at Only rockin' thongs like the sandals Sippin' champagne, doin' things we regret While they sleep, put a little pocket change on the mantle We don't love hoes, we just kickin' like a dojo Flow cold while they blow smoke like a chimney Say you finna blow, so I roll up in your show Low behold, all I see is low hands like Lindsay New shoes, new clothes, new whips, new flows Big rims, big shows, if we want it then we got it All we say is gimme that New shoes, new clothes, new whips, new flows Big rims, big shows, if we want it then we got it All we say is gimme that On my snapback, that rap, long hair, shit You're a class act, sittin' in the wrong chair Bitch, where your mask at? You should have that I could find you, kill you in like three lines Nigga, that's a haiku, me I'm sick of swine flu And my fans do it like the mimes do They be feelin' everything besides you If I said it once, I'll rewind with the rhyme You forget about I, I'll be happy to remind you E-double-D-Y, B's yellin' he's flyin' B's knees, playa, ain't hard for them to see why Heavy but I keep it steady, B, who's ahead of me? Legibly, you got these niggas Music Legenda Adriana Zanotto